Olá, seja muito bem-vindo, o STJ Notícias está entrando no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que sempre provoca muita discussão, reconhecimento de paternidade. Quando é preciso recorrer à justiça para resolver problemas que envolvem esse assunto? É possível reverter o reconhecimento de paternidade? Um homem pode se recusar a reconhecê-la? Quais as regras para o registro dos filhos? E você vai ver também que o STJ tomou nos últimos dias várias decisões que envolvem os direitos do consumidor que usa planos de saúde e dos servidores públicos que recebem auxílio creche. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa sempre conectado a você. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o imposto de renda não pode incidir sobre o auxílio creche recebido por servidores públicos. O STJ julgou um recurso da União referente a um caso na Paraíba. A decisão do Tribunal trata de uma ação movida contra a União pelo Sindicato dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado. O sindicato pediu também que fosse devolvido com correção o que já havia sido descontado do contra-cheque dos servidores. A entidade conseguiu vitória na primeira instância, mas a União recorreu e o caso veio parar no STJ, onde os ministros da segunda turma mantiveram a decisão do Tribunal Regional. Os magistrados entenderam que o auxílio creche é um reembolso que o servidor recebe do valor que ele gasta com a educação dos filhos e que não representa acréscimo de salário. Para o ministro Og Fernandes, o auxílio financeiro na pré-escola dos filhos é um direito do trabalhador. A decisão dos ministros da segunda turma do STJ foi unânime. O STJ vai promover no próximo dia 13 de abril o seminário, o novo Código de Processo Civil e os recursos no Superior Tribunal de Justiça. E as inscrições já estão abertas. Quem tem as informações é o repórter Caio Baltazar. As inscrições vão até o dia 8 de abril. Podem participar do seminário servidores dos gabinetes de ministros e das secretarias do Superior Tribunal de Justiça. As demais vagas serão ofertadas aos servidores dos outros tribunais superiores do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça. As inscrições podem ser feitas pelo portal do servidor Eventos Internos. O seminário tem 10 horas de duração. A carga horária será computada para adicional de qualificação dos servidores. Para mais informações sobre o seminário, é só ligar para o telefone 0 operadora 61 3319 9634. O Superior Tribunal de Justiça condenou uma empresa de logística a pagar indenização às filhas de um homem que morreu atropelado por um trem da companhia. O caso aconteceu no Paraná. A vítima estava deitada sobre os trilhos quando foi atropelada pelo trem da empresa América Latina Logística Malha Sul. O Tribunal de Justiça do Estado livrou a concessionária de pagar indenização para as filhas do homem por entender que a culpa pelo acidente seria exclusiva da vítima. As filhas recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Para elas, a empresa deveria responder pelo acidente também, já que tem a responsabilidade de sinalizar e conservar as vias férreas que administra. Na terceira turma, o relator do recurso, o ministro Moura Ribeiro, afirmou que a conduta da empresa foi omissiva. Pela análise de provas, o maquinista estava em velocidade inadequada para o local onde há muitos moradores e não existia sinalização. Ficou determinada, então, a existência de culpa concorrente, ou culpa pela metade, por parte da empresa, condenada a pagar indenização por danos morais e materiais para as filhas da vítima. Daqui a pouco você vai saber no STJ Notícias um pouco mais sobre o reconhecimento de paternidade. Em que situações deve ser feito o teste para saber se um homem é pai de uma criança? Aqui no estúdio, a advogada Ana Paula Menezes, especialista em Direito de Família, vai responder as perguntas sobre o assunto que você mandou para a página do STJ no Facebook. Até já! Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O reconhecimento de paternidade é importante não apenas para o aspecto material da educação de uma criança. Ou seja, aquele que se refere ao pagamento de pensão alimentícia. Ele é importante também para o lado emocional da criança, do adolescente ou mesmo do adulto. Criado muitas vezes sem saber quem era o pai. Você vai assistir agora a uma reportagem sobre como pedir na Justiça o reconhecimento de paternidade. E também como se faz o caminho contrário, quando um homem descobre que não é pai daquela criança que ele pensava ser dele. A jornalista Luciana Moraes é mãe do João Gabriel de oito anos. Quando ele nasceu, o pai não quis registrá-lo. Luciana entrou na Justiça pedindo reconhecimento de paternidade. André Gustavo teve que fazer exame de DNA que comprovou que ele era realmente o pai do João Gabriel. O menino teve a alegria de conviver com o pai durante dois anos. Ele perdeu muito novo o pai, ele tinha apenas dois anos, tinha acabado de completar, tinha dois dias apenas. Eu penso que para poder estar no meio da sociedade, ter um nome que é importante, para não ser discriminado, é importante para a família, é importante para a sociedade que você tenha um nome. Luciana não teve dificuldades para registrar o filho graças à lei 8.560 de 92, que facilitou o reconhecimento de paternidade. Segundo a lei, as mães cujos filhos não têm o nome do pai na certidão de nascimento, podem procurar qualquer cartório de registro civil e dar entrada no pedido de reconhecimento. Se o pai quiser registrar o filho espontaneamente, também pode procurar o cartório. Se o reconhecimento espontâneo de paternidade for feito com a presença do pai e da mãe, ou do filho maior de 18 anos, no mesmo cartório onde a criança foi registrada ao nascer, o nome é incluído na mesma hora e a família já poderá sair do cartório com o documento em mãos. No caso do filho maior de 18 anos que não tiver o nome do pai na certidão de nascimento, ele ou a mãe podem ir a qualquer cartório de registro civil e dizer quem eles acreditam ser o pai. Para isso, é preciso ter em mãos a certidão que será reconhecida e preencher um formulário como este. O cartório envia o documento preenchido para o juiz que inicia a investigação de paternidade e notifica o homem que pode ser o pai. Se ele se recusar a registrar ou tiver dúvida, o caso é encaminhado ao Ministério Público que vai pedir exame de DNA. No primeiro momento, a mãe é chamada para qualificar o suposto pai. A mãe declara o nome do pai, seu endereço, localização para que o juiz ou a promotoria possa chamá-lo para declaração, para questioná-lo sobre a questão da paternidade, a oportunidade ainda ele poderá reconhecer a paternidade ou realizar o exame de DNA. Caso a mãe não saiba a identificação completa do suposto pai ou a sua localização, a promotoria também instaura uma investigação para a sua identificação e localização. No Distrito Federal, o Ministério Público tem um programa chamado Pai Legal que atende alunos de escolas públicas. A ideia é garantir que crianças e adolescentes tenham o direito de ter o nome do pai. Escolhemos uma cidade, oficiamos suas escolas daquela cidade e pedimos à diretora que nos mande a relação das crianças que estudam naquele local sem a paternidade declarada. Então, de posse dessa relação, nós realizamos mutirões nessas escolas, chamamos as mães para que declarem o nome dos supostos pais dessas crianças para que possamos regularizar a questão da paternidade. O exame de DNA é o caminho mais seguro de comprovar quem é o pai, essencial em caso de dúvida. Mas e quando o homem tem certeza que é o pai e depois descobre que foi enganado? Pois é, foi exatamente o que aconteceu com um morador do Rio Grande do Sul, que vivia em união estável com a mãe da criança, mas descobriu que foi traído pela mulher. Nesses casos, normalmente tem que se socorrer de uma ação própria, que é uma ação negatória, que declara que a pessoa não é pai de determinada criança, de determinada pessoa. É uma ação que a pessoa mesmo, vamos dizer assim, o que está registrado como pai e não é pai biológico, ele vai à justiça e procura, através de uma prova adequada, enfim, demonstrar que ele não é o pai e aí sim o registro da pessoa é mudado. Embora a relação de pai e filho tenha durado cinco anos, os ministros da terceira turma do STJ levaram em conta o fato de que o homem rompeu a relação com a mãe e com a criança quando descobriu que não era o pai biológico. Além disso, segundo o relator, ministro Marco Aurélio Belize, até o momento do exame de DNA, a mulher alegava que o menor era filho do ex-companheiro e que nunca havia cometido adultério. Em caso de erro substancial, ou seja, aquela pessoa enganada, aquele pai enganado a vida inteira por um registro que foi fazer na certeza de que era seu filho biológico, a justiça tem aberto, às vezes, precedentes no sentido de que essa pessoa aí, no caso, mudaria o registro, mudaria a situação registral daquele nascimento. João Gabriel sabe escrever tudo, inclusive o nome que carrega do pai. E quando o pergunto se sente saudades do pai que morreu em 2009, a resposta é uma só. Sim. E a gente recebe no estúdio do STJ Notícias, a advogada, especialista em direito de família, Ana Paula Menezes. Muito obrigado, doutora Ana Paula, pela sua presença. A gente tem várias perguntas, recebemos muitas perguntas pelas redes sociais, mas eu começo com uma pergunta simples. O primeiro passo. Tenho dúvida lá de quem é meu pai, quero descobrir quem é meu pai, quem que eu procuro, a justiça, o Ministério Público? Se ele tem noção de quem possa ser o pai, se ele tem alguma informação, ele procura a justiça com uma ação de reconhecimento de paternidade. Se ele não tem essa noção, ele não sabe por onde começar e nem a mãe, eu acredito que o Ministério Público possa ajudar nesse trabalho de investigação. Gente, viu na matéria, tem vários Ministérios Públicos, falados pelo país, que tem programas. Programas direcionados para isso. Os Ministérios Públicos dos Estados. Exatamente. Vamos já para a primeira pergunta aqui do Facebook. A Fábia Portela, ela pergunta o seguinte, eu já estou há quatro anos tentando receber a pensão do meu filho e até hoje nada saiu. O pai é advogado e fala que o exame do DNA que o juiz pediu e que deu positivo é falso. O que devo fazer? É possível um exame pedido pela justiça dar falso? É possível sim, isso pode atrasar, acredito que tenha sido o caso da Fábia, porque o pai pode ter alegado que esse exame deu falso. Ele tem o direito de pedir um novo exame e o juiz então vai deferir ou indeferir, dependendo do caso, e aí pode retardar. Agora, eu não sei aonde que ela entrou e que está demorando tanto. Posso garantir para a Fábia que se fosse aqui no Distrito Federal, esse caso já tinha sido resolvido. Geralmente, os casos têm mais. É bem mais rápido, é. Não tem essa demora toda, não. Tá certo. Vamos para a próxima pergunta, então, do Facebook. É da Márcia Oliveira. A Márcia pergunta que quando um homem registra uma criança sabendo que não é pai biológico, ele pode, anos depois, reverter esse reconhecimento? Não. Acredito que, a partir do momento, acredito não, a partir do momento que ele reconhece, essa paternidade não pode ser desconstituída por simples vontade dele. Antigamente, existia a adoção brasileira, onde as pessoas adotavam as crianças, mesmo sabendo que não eram pais. Isso é crime e ninguém pode se valer da própria torpeza. Ele não pode declarar que é o pai e depois, tempos depois, chegar e dizer que não é o pai. Configura crime. Configura, com certeza, crime. Tá certo. Vamos, então, para a próxima dúvida. A próxima dúvida também veio do Facebook, da Patrícia Pacheco. Patrícia, a pergunta é no seguinte, doutora. Paternidade presumida, um indivíduo considerado pai, falece. É possível que o espólio ajuize a negatória de paternidade, tendo em vista que não existe coisa julgada, matéria? Antes de responder essa pergunta, eu queria que a senhora explicasse o que seria espólio. Espólio é o conjunto de bens deixado pelo falecido, deixado pelo falecido para os herdeiros. Correto. Então, voltando para a pergunta, é possível que o espólio ajuize a negatória de paternidade? O correto é que os herdeiros ajuizem essa ação de negatória de paternidade, tendo em vista que aí a gente não tem um cunho patrimonial. Seria uma ação pessoal que os herdeiros deveriam ajuizar. Então, vamos para a próxima. São muitas dúvidas, doutora. Hoje, a Viviane Rosto, também pelo Facebook, está perguntando se é possível retirar o nome do pai falecido e dos avós paternos que estão vivos do registro do filho? Não, não é possível. É possível que o filho, aos 18 anos de idade, ele, entendendo que tem motivo para alterar o nome, ele mesmo peça. Mas, a partir do momento que ele foi registrado com o nome dos pais, a mãe não pode fazer isso. É uma questão de bom senso também, né? Há uma ligação emocional entre os avós, mesmo com o pai falecido. Claro, ele vai ter oportunidade lá, depois dos 18 anos, ele tem um ano para pleitear isso, caso ele entenda necessário. Tá certo. Próxima dúvida veio da Jânia Moraes. Ela pergunta, meu pai registrou um filho que não era dele. Como se faz para retirar o sobrenome dele dessa pessoa? É possível. Na justiça, é possível você fazer todo o pedido que você quiser, né? Daí você conseguir aquilo que você está pedindo, é outra coisa, né? Entendo que, a partir do momento que ele registra, é aquilo que eu te disse, não dá para ele se valer da própria torpeza para depois vir com esse pedido para tirar. Agora, existe, sim, a ação de alteração de nome. A justiça não trabalha muito com arrependimento, né? Exatamente. Vamos para a próxima questão. Também do Facebook, da Evelyn DeLazari. A Evelyn pergunta o seguinte, quando minha filha nasceu, o pai dela registrou e sumiu. Ela tem um ano e oito meses. Ele nunca a viu, não a procura, não ajuda. Já tentaria ir atrás para ver se há interesse da parte dele em fazer o papel de pai. Porém, ele diz que não tem interesse. Há a possibilidade de ser retirado o nome dele da certidão da minha filha e deixar ela registrada apenas com o meu nome? Esse caso é um caso muito comum que a gente vê do pai que some, apesar, tem pai até que não registra, tem pai que registra e some. O que ela tem que fazer? Não, ela tem que esperar a filha dela crescer e saber se ela tem vontade de retirar o nome do pai por esse abandono material ou afetivo. Ela vai ter essa oportunidade aos 18 anos. Não acredito que ela logrará êxito em entrar com uma ação pedindo a retirada do nome nessa situação. Vamos lá para a próxima. A próxima da Márcia Ribeiro, também pelo Facebook, ela pergunta o seguinte, como se faz a anulação da certidão de nascimento quando o pai registral está desaparecido há mais de 14 anos e o pai biológico quer reconhecer o filho? Nesse caso aí, ao contrário, o pai biológico apareceu e como é que ele faz para registrar? Então, pelo que eu estou vendo, esse pai desapareceu e parece que ele não tem interesse de assumir nenhuma paternidade sócio-afetiva. O pai biológico, ele sempre tem o direito, inclusive é uma ação imprescritível, de reconhecer o filho dele. Agora, aí nós vamos saber se tem necessidade de tirar o nome do outro pai por esse abandono, já que ele não está pleiteando a paternidade, ou se o juiz vai entender que deve constar apenas o nome do pai biológico. Entendi. Vamos para a próxima questão da Paula Nunes. A Paula pergunta o seguinte, como fazer para pedir pensão para o pai se ele não é pai biológico, só registrou, mas não aceita que retire o seu nome, mas também não arca com as suas obrigações? Complicado. É, complicado. A participação do pai na vida de uma criança, a participação afetiva, ela não tem como ser cobrada, não há como obrigar um pai a exercer a paternidade plena, mas a partir do momento que ele reconheceu essa paternidade, a obrigação, ela é um fato, ela tem toda a condição de entrar com esse registro e pedir, certamente ela vai ganhar da justiça. Uma vez que ele não quer que tire o nome, mas ele também não quer arcar, aí fica difícil. Não, e para todos os efeitos, ele é o filho, ele é o pai daquela criança, então ele tem que arcar com a responsabilidade do material, com certeza ele vai arcar. Tá certo, então, e a resposta agora a próxima vem do Tiago Gomes também pelo Facebook. É possível reverter o registro de paternidade e deixar a criança sem nenhum pai no registro? Penso que nenhum juiz vai tirar esse nome dessa criança se não tiver aí uma indicação de uma substituição desse nome. Reverter esse registro é sempre possível, a gente vai ter que analisar o caso, caso a caso, para ver se isso é possível ou não. Vamos para a próxima questão, então, vem da Marta Narciso. A Marta pergunta se o registro foi feito pelo pai adotante, pode o pai biológico exigir seu direito à paternidade e quais são as consequências para o pai adotante? A partir do momento que o pai, que a pessoa se torna pai, não existe essa possibilidade do pai adotante concorrer com o pai biológico, não existe isso. Você sendo o pai adotante é porque você já passou por todo um processo para adotar aquela criança. O pai biológico já perdeu o poder familiar. Então, não existe um pai só. Daqui para frente é o pai adotante, não existe mais o pai biológico. Mesmo se o pai biológico quiser essa paternidade, não é possível? Não é possível, por quê? Porque o pai adotante é agora o pai. O pai biológico, antes de ser pai adotante, esse pai biológico já perdeu o poder familiar. Então, não tem como ele pleitear qualquer direito ao exercício da paternidade. Certo. Doutora Ana Paula Menezes, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço. Muitas dúvidas foram tiradas hoje. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado mais uma vez. E no próximo bloco, duas decisões que o STJ tomou nos últimos dias favorecem os usuários de planos de saúde quando o assunto é reembolso. Não saia daí, eu volto já já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o quarto país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook. O Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. O Superior Tribunal de Justiça condenou uma seguradora de plano de saúde a reembolsar despesas de uma paciente que precisou ser operada em São Paulo. Entre as despesas, estava a própria pernoite no hospital. Baseados no Código de Defesa do Consumidor, os ministros consideraram abusiva a recusa do plano de não pagar a paciente. A terceira turma do STJ avaliou que a definição do tempo de internação do paciente e dos meios e recursos necessários ao tratamento cabe ao médico e não ao plano de saúde. Mas uma seguradora de São Paulo se negou a pagar o reembolso do pernoite em um hospital escolhido pela paciente após a cirurgia, além dos honorários da instrumentadora que acompanhou o procedimento. A paciente ajuizou uma ação de revisão de cláusulas contratuais de apólice coletiva de seguro-saúde e indenização por danos morais e materiais. Ela justificou que precisava fazer uma cirurgia para tratar de amidalite e sinusite no hospital Albert Einstein e que enviou previamente o orçamento ao plano de saúde, pedindo autorização para uma internação em apartamento. A seguradora negou o reembolso das despesas, que totalizaram mais de R$ 1.200. A paciente afirmou ainda que chegou a receber os repasses em relação aos pagamentos do médico e do anestesista, mas em valores bem inferiores ao que realmente gastou. A Justiça do Estado de São Paulo considerou que a segurada não seria uma consumidora vulnerável, porque sendo advogada, tinha ciência dos limites de reembolso de cada tipo de intervenção. E por isso, considerou válida a justificativa da seguradora de não reembolsar as despesas. Essa decisão do Tribunal de São Paulo é de 2002. Então, até aí eles entendiam que não incidia sobre o plano de saúde, o contrato de plano de saúde, o quadro de defesa do consumidor. Já no STJ, o ministro João Otávio de Noronha, relator do recurso da paciente, constatou que no manual do segurado está explícito que no sistema de livre escolha, o beneficiário pode escolher médicos, hospitais e demais serviços de saúde não credenciados, sendo posteriormente reembolsado das despesas nos limites do que foi acertado. O ministro ainda se baseou no Código de Defesa do Consumidor, que trata da relação estabelecida entre as partes, não importando as condições profissionais e pessoais peculiares do consumidor. O STJ consolidou, simulou a matéria e disse, não, contrato de plano de saúde é relação de consumo e, portanto, sobre ele incide o Código de Defesa do Consumidor. E uma outra decisão do STJ também favorece quem usa os planos de saúde quando o assunto é ressarcimento. O tribunal determinou que os planos não têm direito a receber de volta o que gastaram com medicamentos para tratamento de câncer. A autora da ação pediu que o plano de saúde pagasse ou fornecesse os medicamentos para o tratamento contra o câncer. Afirmou que havia no contrato uma cláusula que impedia os custeios pela operadora, mas que considerava abusiva. Por meio de eliminar, o juiz de primeira instância autorizou que fosse realizado o tratamento, que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mas, durante o procedimento, a paciente morreu. A família, então, pediu arquivamento do processo. E, por conta desse falecimento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou a extinção do processo, alegando o seguinte, não há mais interesse, porque se trata de um direito personalíssimo, ou seja, o fornecimento do medicamento é exclusivo para aquela pessoa que hoje já não aparece mais no polo ativo dessa ação. Mas a Unimed recorreu ao STJ contra a extinção do processo. Pediu que fosse ressacida dos gastos que teve com os medicamentos, já que foi obrigada pela Justiça a fornecer. O relator do caso na terceira turma do STJ, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que o caso é nítido de direito da pessoa e que o interesse do plano de saúde não persiste. Se estivéssemos discutindo valores, reembolso de medicamento, aí sim caberia a sucessão processual no sentido de que o espólio passasse a representar, o espólio daquela falecida passasse a representá-la nessa ação. Daí porque a questão da utilidade e da necessidade daquele fornecimento de medicamento já havia sido extinta com o falecimento da autora. E aí o STJ entende que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está correto, quando decidiu que a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito, ou seja, sem julgamento daquele pedido anterior. E o STJ Notícias fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe! Deixe uma mensagem para a gente no Facebook do Tribunal. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Eu volto na próxima semana e espero por você. Continue acompanhando o programa. Tchau!